E aí pessoal, boa noite, olha, acabou de chegar aqui pra gente, X58A OC, isso aqui é a nova placa do Gigabyte, né, e deve ser a última na verdade, né, pro LGA1366, isso aqui é a partir de trás da caixa, né, mostrando todas as qualidades da placa, que na verdade foi construída especialmente pra overclock, certo, eu vou fazer o unboxing dela agora, vou pegar essa aqui pra abrir, né, a caixa de dentro ela é bem simples, papelãozinho e tal, isso aqui é o que acompanha a porta, né, o manual tal, os adesivos, conector pra tri SLI, SLI, crossfire, pra fazer a medição direto na placa, o espelho, manual, sata, sata e o CD de drive tá aqui dentro. Olha, de acessório era bem pobre, mas o... isso é o que menos importa, porque essa flaca aqui, ela foi feita pra overclock, então, só com pouca quantidade de acessórios aí, vamos abrir a placa agora, vou tirar aqui o plástico, então, são 3 PCI, aliás, 6, 4 PCI express 2.0, 10TX, o dissipador dela é muito daora, meu, e é ignorantão, hein, olha o tamanho disso aqui. Olha aqui, ó, os choques em linha. Mais um detalhe, meu, ó, o espaço que tem aqui, no soquete, na área do soquete, isso aqui é, pra você isolar, isso aqui é uma facilidade danada, meu, não tem nada pra atrapalhar. Tem até uma... umas chavinhas aqui, é o PWM, 600, 800 e 1000K. Tá, Clear Moss, os 6 slots pra memória, DDR3 e tal, entre chanel, e aqui estão esses botões aqui, ó, esse aqui é pra você subir o becloque, teu botão gira aqui, ah, se você apertar e desapertar ele, você muda a configuração do becloque pra 0.3 ou 1, depende do... É, é, o ajuste bem fino, no caso, né, esse aqui é o multiplicador, sobe e desce. Botãozinho 4G, é pra overclock, pra você apertar, apertou aqui ele vai pra 4GB, botão de Start, e aqui o Reset. Ah, e aqui é pra você fazer a medição da placa, certo? Conector de Energia, ó, mas tem mais um conector de Energia aqui e outro aqui. Mais dois. São seis SATA 2 e dois SATA 3. Ó, só tem uma saída USB. Aqui atrás fica, desculpa, deixa eu virar aqui pra que eu comecei a assistir. Os dois conectores de oito pinos. O input dele é de 1500 watts. E aqui o output é de 1200. Escrito gigabyte e tal. E aqui no outro, o input dele é escrito OSC, de Overclock. Essa placa aqui é muito poderosa, meu. Enquanto ela tava sendo desenvolvida, o Raikoku mostrava alguns vídeos, ele trabalhando com ela, né? E a estabilidade é coisa de outro mundo. Essa placa aqui veio pra bater de frente com a Rampage, a Black Edition. Na verdade, eu acredito que ela atropela a Rampage, né? E esse final de semana eu vou catar o meu 990 aí, o premiado que eu tenho. E vou mandar pro LN2. Vamos ver quanto eu consigo chegar, né? Certo? Então, por enquanto, tu vê isso aí. Certo? Obrigado.